Boa noite queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez e nós estamos em oração, você está ligado, já veio em oração, já veio com o coração preparado teu coração está queimando para receber a palavra do Senhor nós estamos profetizando esse mês que o Senhor vai virar essa página Jesus vai virar essa página, meu irmão, essa página do teu casamento, da tua família, da sua saúde essa luta que você está passando, Deus é poderoso para transformar tristeza em alegria porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, tu crê? Então vamos profetizar através da palavra do Senhor, provérbios 14, provérbios 14.1 A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba Bom, uma das coisas que a gente precisa ter para que a nossa página seja virada é sabedoria E a palavra que eu quero liberar para a sua vida é essa, que Deus vai te dar sabedoria Sabedoria é extremamente necessário para saber como lidar com os problemas do dia a dia Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa Ou seja, a mulher sábia constrói sua casa A mulher sábia traz crescimento para sua casa Mas a mulher tola destrói sua casa com as próprias mãos Deus colocou na mão da mulher o poder de construção e também destruição A mulher sábia tem poder de construir, mas a mulher tola tem poder de destruir uma casa inteira O poder da sabedoria de um lá não está sobre o homem, está sobre a mulher Mas eu não quero só profetizar sobre a vida das mulheres Estou profetizando também sobre os homens Que Deus vai te dar sabedoria, meu irmão Sabedoria no teu trabalho, sabedoria na tua casa Sabedoria na tua família, sabedoria nos teus negócios E você sabe que sabedoria é diferente de conhecimento O conhecimento é o acúmulo de informações que você tem na vida A sabedoria é a maneira como você usa essas informações Do que adianta tanto conhecimento se as pessoas não sabem usar isso para o bem E sabedoria é você saber o momento de falar O momento de calar, o momento de usar tal informação O momento de não usar Isso é ser sábio É entender que tem o momento certo, a hora certa Para que um propósito seja estabelecido Então existem páginas que só vão virar na sua vida Quando você aprender a ter sabedoria Às vezes você precisa ter mais sabedoria na sua família Mais sabedoria com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho Às vezes você precisa ter sabedoria no falar É ou não é verdade? Às vezes você usa a tua língua para ferir, para machucar, para denegrir Está faltando sabedoria Às vezes está faltando em você sabedoria Em saber lidar com as pessoas, no teu comportamento Então sabedoria é um instrumento essencial Para que você consiga evoluir E virar essa página na sua vida E a palavra que eu quero liberar para a sua vida é essa Que a partir de hoje você vai ter sabedoria para resolver problemas Sabedoria para resolver guerras Sabedoria para resolver problemas Você vai receber sabedoria para conseguir vencer as dificuldades da sua vida Por isso que a mulher sábia, ela edifica As pessoas que são sábias, elas trazem construção por onde passa Constrói lá, constrói igreja, constrói família, constrói ministério Ela sempre está construindo Ela sempre está evoluindo Vamos orar ao Senhor? Está com o seu copo com água aí? Então vamos orar aí, você que está nesse propósito de oração Ainda não pegou água? Vai lá na cozinha Enche lá o copo com água lá Coloca água Vamos apresentar a Deus E orar nesse momento Pai, nós queremos te apresentar Esse copo com água Nós sabemos que não é ele que cura É o teu nome É no nome de Jesus que nós somos curados Mas nós apresentamos esse copo Como instrumentalidade para que o Senhor use Para assarar essa pessoa de qualquer tipo de enfermidade Entra nessa guerra Entra nesse propósito Faz um milagre sobre a vida dela Que a partir desse momento Ela venha dar um grande testemunho De um Deus que dá sabedoria E vira a nossa página Em nome de Jesus Amém Pode beber sua água Glória a Deus, meu irmão Te aguardo aqui amanhã Às 18 horas da noite Nesse propósito de oração Profetizando que o Senhor Vai virar a nossa página Receba a sabedoria do céu Sobre a sua vida Sobre a sua casa A sua família E ó A gente está em propósito Não quebra esse propósito de oração Vem para cá amanhã Está no propósito? Então vem Para você receber mais uma dose da palavra E continuar edificando a sua fé Deus te abençoe Até amanhã